As autoridades que participaram da reunião de governadores Brasil Sul e Argentina avaliaram o resultado do encontro e estabeleceram os próximos passos para ampliar a integração entre os dois países. As propostas foram colocadas na carta de Porto Alegre, que foi divulgada nesta sexta-feira em cerimônia no Palácio Piratine. O encontro foi muito positivo, salutar, um bom debate, uma boa construção e muito positivo no sentido de recuperar aquilo que nós tínhamos um pouco perdido. A população deseja que todos nós nos integremos cada vez mais no Sul do Brasil e na América Latina. A criação de um centro de promoção comercial e investimento nos dois países de empresas binacionais nos setores produtivos e a definição de uma nova reunião bilateral na Argentina estão entre os destaques contidos no documento. Uma visão cercana à gente, uma visão que transforma o sentido da integração como conceito abstracto em um conceito práctico. De fazer negócios, de criar emprego, de gerar inversões, de incrementar o comercio, de promover a cultura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto